John, John, sinto o cheiro de pão de milho, a minha senhora fez, ela quis te agradecer, me agradecer por que, por, por me ajudar, te ajudar em que? Você sabe, você sabe, a sua senhora gostou, várias vezes, Ah, John, dá para sentir o cheiro daqui. Eu posso dar um pouco para o Del, para o Sr. Timurso? É seu, John, pode fazer o que quiser. Toma, é para o Del e para o Sr. Timurso. Ei, e eu? Eu não vou ganhar, não, é? É seu, John. Faça o que quiser. Eu acho melhor, então, guardar o resto. Cortesia do Cavaleiro do outro lado. Oh, John, quanta gentileza. Eu agradeço muito, o Sr. Jingle também, a minha mãe agradeceria, mas já morreu? De novo. Ei, 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 espera aí, não esconde nada de mim, oh, seu negro idiota. Aí vem o chefe, vem o chefe. Você vai ser educado no meu pavilhão. Essa vai ficar de graça. Mas é a última. É, só esse pouquinho, é? Então acho que eu vou ter que pagar pelo resto, não é mesmo? Boa, mira, não é? Olha só a cara dele. Dá para acreditar? O filho da mãe mijou em mim. Gostaram disso? Eu estou preparando um cocôzinho. Aqui, ó, bem vacio. Amanhã vai ter isso, para vocês. A gente já vem querendo limpar aquela cela há muito tempo, não é? Ah, é. Ei, ei, cuidado com isso aí, hein? É frágil. Ei, ei, o que é isso? O que é isso? É uma mudança, é? Vocês não querem vir aqui e tirar o pó? Só um pouquinho, vocês limpam a maçaneta. Minha maçaneta. Vocês, vocês podem vir aqui com suas pernas. Mas não vão sair de costas. Billy the Kid vai garantir isso. Legal, otário. Não vai ser pelas costas dessa vez. Vai ser de homem para homem. Me jovem, hein? Me jovem, hein? Vem cá, Wild Bill. Vamos passear. Não me chama disso. Wild Bill Hickok não era um galbói. Ele não passava de um homem da lei. O idiota sentou de costas para a porta e foi morto por um bêbado. Ora, mas que coisa. Uma aula de história. Nunca se sabe o que vamos encontrar no dia a dia da Milha Verde. Obrigado, Wild Bill. Quieto, 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 quieto. Vamos. Não, 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 ali dentro, não. Não, 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 não me põe lá, não. Não, não me põe. Ah, meu Deus. Olha, ele está tendo uma convulsão. Eles sabem, gente. Podem acreditar em mim. Um, dois, três, um, dois. Ei! 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 Ei, pessoal! O que é isso, gente? O que é isso? Eu só estava querendo um pedaço de pão de milho, droga! Eu só queria o pão de milho!